O presidente angolano João Lourenço afirmou esta quinta-feira em Washington, D.C. que Angola está aberta para cooperar com os Estados Unidos da América, em vários domínios, particularmente no da agricultura. Ao intervir na abertura das conversações com o homólogo norte-americano, Joe Biden manifestou a abertura para parcerias estratégicas em outras áreas de interesse como energia, transporte, exploração de espaço e outros interesses. Na sua abordagem, felicitou Joe Biden pelo facto de ser o primeiro chefe de Estado dos Estados Unidos a mudar o paradigma da cooperação entre aquele país e África. O nível das nossas relações está bastante alto. Há uma abertura total por parte da administração americana e Angola vai ganhar com isso, Angola e o continente, não apenas Angola. Lembrou que esteve na cimeira EUA África em 2022, à altura em que Joe Biden prometeu olhar a África com outros olhos, investindo nas infraestruturas necessárias para o desenvolvimento do continente africano. A deslocação de João Lourenço a Washington ocorre no quadro da comemoração dos 30 anos de relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos da América, formalizadas em 1993 pelo então presidente norte-americano Bill Clinton.